Um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, você pode faturar aí R$ 2.000, R$ 10.000, R$ 15.000 por mês. Um ponto que eu gostei que você trouxe é que talvez hoje uma das grandes barreiras que existem hoje é que muito dessa revolução, dessas inovações, são feitas de pessoas de tecnologia para tecnologia. Então, naturalmente, isso é uma barreira de entrada gigantesca. E aí o ponto que eu queria trazer para você, eu tenho ouvido muito esse termo, Dev Revolution, o futuro do mundo está sendo programado por desenvolvedores. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Então, o futuro do mundo é tech. O futuro não, o atual do mundo já é tech. Então, realmente está tendo uma revolução. A Web 3 começa, a Web 3 é sobre comunidade. O que acontece? Você pega a Web 2, que é o que a gente vive hoje, que toda a informação, todos os dados, tudo estão na mão de empresas como Apple, Google, Facebook, que agora é Meta, né? Amazon. A centralização de poder nesses poucos players. Esses caras fazem o que quiserem, sem repercussão nenhuma, sem nada. E a Web 3, o que ela quer? Trazer o poder de volta para o povo. É basicamente isso. Então, são comunidades que agora todo mundo hoje tem uma opinião sobre certas coisas e sabe que eu não quero os meus dados, por exemplo, no Facebook com o Zuckerberg, fazendo o que ele quiser com os meus dados, vendendo os meus dados e etc. Você entendeu? Então, eu prefiro muito mais os meus dados estar num blockchain descentralizados e protegidos, que é, de verdade, a Web 3 é proteger a comunidade contra esse tipo de mega empresa, do que deixar solto no ar. Vou começar a sintetizar, então, aqui, e aí você me corrige se eu estou no caminho certo aqui. Então, o primeiro aspecto, assim, quando eu falo de blockchain, que é a base de tudo que a gente está falando aqui, é uma forma de você autenticar sem ter que dar o poder para uma única pessoa como autenticador. Seja o cartório, como a gente colocou aqui, ou um servidor único lá, uma empresa única. Então, você descentraliza isso. É uma verificação automática. Uma verificação automática que passa aí por milhares de computadores. Então, com isso, falsificação é muito improvável e você tem uma questão também de velocidade que você ganha. A hora que a gente fala da Web 3 é quando você pega, efetivamente, forma uma comunidade onde essa comunidade pode trocar sem depender de uma plataforma como, por exemplo, um Instagram ou qualquer outra coisa que uma Apple, uma Meta, um Google nos oferece que a gente tem que passar por lá. O nome disso é DAOs, que é Decentralized Autonomous Organizations. E, na verdade, hoje, as empresas, todas as empresas que estão surgindo em Web 3, geralmente são DAOs, porque os DAOs conseguem... A Alma, por exemplo, é um DAO, não é uma empresa. Apesar de ter os mesmos conceitos de empresas, é uma empresa com uma governância descentralizada. Você entendeu? Então, como funciona essa governância? Toda DAO tem investment DAOs, por exemplo, que é o que a Alma faz. Aliás, o que a Alma está caminhando para fazer, que a gente ainda não começou a fazer. E você tem DAOs de conteúdo, você tem DAOs de várias esferas diferentes. E o que essas DAOs fazem, elas emitem tokens. E esses tokens têm uns tokens de governância, que as pessoas que são detentoras daqueles tokens têm o poder de votar em decisões dentro daquelas DAOs, entendeu? Daquelas empresas. Daquelas empresas. Daquelas empresas.